Música Estão aí as primeiras imagens do filme porno gay de João Mota. Foi no final do mês de março que João Mota revelou através da divulgação de imagens nas redes sociais que era protagonista de uma curta metragem de cariz homossexual. Agora o ator, de 28 anos, deu a conhecer nas mesmas plataformas as primeiras imagens de Self Destructive Boys, de André Santos e Marco Leão. Rapidamente choveram comentários a elogiar a prestação do vencedor da Casa dos Segredos 2, mas houve um que se destacou por vir de uma pessoa especial. Das primeiras pessoas a comentar o vídeo foi mesmo a namorada de longa data Mariana Monteiro. A atriz não resistiu a sensualidade das imagens do namorado e colocou dois emojis com formatos de corações. Self Destructive Boys está apenas a ser promovido como um porno gay com atores heterossexuais e uma floresta e será apresentado na 15A Sobrescrito, edição do Indie Lisboa que começa a 26 de abril e termina a 6 de maio, no Cinema São Jorge, na Culturgest, na Cinemateca, no Cinema Ideal, na Biblioteca Palácio Galveias e na Casa Independente. Esta não é a primeira vez que o Também Modelo abraça projetos no mundo das artes do espetáculo. Empenhado em margar a imagem de ex-concorrente de reality shows em fazer vingar na sua carreira profissional, João Mota participou em várias novelas da TV, SIC e RTP e até já filmou uma longa metragem para o grande ecrã. Leviano, do realizador luso-canadiano Justinha Morim, foi gravado ano passado e tem estreia prevista para 5 de julho em todas as salas de cinema nacionais. Leviano, do realizador luso-canadiano Justinha Morim, foi gravado ano passado e tem estreia prevista para 5 de julho em todas as salas de cinema,